Partido Democrático, sim militante o fombo, não foi possível a estrutura sida Iesuco Makili, sai história o fombo, Partido Democrático. Sábado, semana conto, PD, sim militante o fombo, não foi possível a estrutura Partido Democrático Iesuco Makili, posto administrativo a Tauro, município de Ili, marca tão história o fombo, PD. Coordenador PD, posto administrativo a Tauro, Cornelio Ducarmo Hateter, existência PD, Tinanrua Nuluona, mas foi em Dahulu, pôsse Iesuco Makili, não foi possível a história o fombo, Partido Democrático, também tinha um barco, pôsse a estrutura Iesuco de Iesuco Makili. Também sabe que a Tauro Guilupo, durante o tempo largo, só tomada de pôsse, só pede acontece Iesuco de Iesuco. Centralize Iesu, posto de Iesuco, lá, lá, conteste. Mas hoje, eu agradeço, Like, Tauro Guilupo, De ужасar ele foi merciado Então, eu acredito que foi publicamente Mireya se tivesse com essa independência Ele ficou tudo menos Até amanhã e eu sei por que tem que ir mais atu o relato é que eu vou te contar com companheiros e de bem oi simutama depósio nomas no companheiros e de bem o que você nasional kata-kata uro ida sugo lima aldeia salvo resim hito A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL